Galera, hoje é dia de lançamento, se liga, a Motorola Moto Edge 50 Ultra e Pro, os dois modelos que chegaram junto com o Fusion, três lançamentos que a Motorola tá trazendo direto aqui do México, eu tô em Tulum, não posso reclamar da vida, segunda-feira aqui é melhor do que domingo na maioria dos lugares, então tamo de boa aqui, andei de barco, passei mal, mas tô trazendo um vídeo legal pra vocês, isso que importa. Aqui, galera, esses dois lançamentos do segmento mais top tier, ó os entusiastas da Motorola que tão chegando no Brasil em breve. Primeiro deles, Moto Fusion, não tenho na mão, então vou trazer só um resumo mais pro final do vídeo. Esse aqui, o Ultra Topo de linha, que vem com uma spec, configurações muito legais, algumas features pra se ajustar aí no seu estilo de vida, com a sua roupa, tem umas coisas legais que eu quero mencionar, e o Pro, que é mais a realidade do Brasil, esse carinha aqui, o Pro, que tá vindo com uma configuração bem legal, já tem data pra chegar, chega hoje, chega hoje a partir de R$3.500,00 e você já vai entender o que ele traz. E o Ultra, que chega em maio junto com o Fusion. Duas opções, uma pra quem quer um custo-benefício melhor, uma pra quem quer um pra combater aí o S24, vocês já vão entender por quê. Vamos começar falando sobre o Ultra, que é o topo de linha da marca. Esse carinha aqui chegou com algumas coisas bem legais. Vamos começar falando um pouquinho sobre o Moto AI. Samsung tem o Galaxy AI. O Galaxy AI faz tradução em tempo real, faz um monte de features no dia a dia, pra fazer um texto ali que você gravou, poder transcrever esse texto em tempo real, um resumo do texto, foi pra outro país, faz tradução em tempo real. O Galaxy AI é focado em várias coisas, não só em fotografia. Moto AI é foto, galera. Aqui a gente tá falando de várias possibilidades de foto, como uma engine pra melhorar enhancement da foto, melhorar contraste, trazer melhores detalhes, brilho, nitidez. Ele fizer um trabalho bem legal, as câmeras estão bacanas aqui. Outra funcionalidade desse Moto AI é a estabilização. Então você tá correndo, ele estabiliza de uma forma, você começou a caminhar, ele sente que você precisa diminuir a estabilização. Tudo isso enquanto você grava o vídeo. Legal. Outra, você tem o autofocus com tracking. Você tá gravando vídeo do seu pet, do seu filho. Às vezes seu filho é quase um pet, porque é um capetinho, eu sei, tem lá em casa. Se você tem essa função aqui, a criança começou a correr, ele marca ela e segue. E por fim, via AI, com AI generativa, você tirar uma foto da sua roupa e criar aqui um papel de parede, uma tela always on, que combina com o seu estilo. Mais ou menos como a Beats faz com várias cores de fone, você vai ter nesse carinha aqui pra refletir a sua personalidade. As mulheres não combinam aí a bota, o calçado, com a camisa, com a bolsa. Pois é, vai poder combinar a tela do celular através de AI. Muito legal. Mais uma função. Falando em design ainda, olha só essa cor aqui, galera. Peach Fuss. É uma cor do ano, cor do ano da Pantone 2024. Essa cor aqui, que é cor de pêssego, peach em inglês, pêssego. Então, essa cor que tá bem bacana aqui, super personalizada. Esse toque aqui é o couro vegano. Não me batam, eu sou só um mensageiro aqui. Couro vegano, também tem uma opção aqui, perolada, que é muito legal, um polímero. E a última de todas aqui é de madeira, que tá muito legal. Então, são três possibilidades de acabamento. Num celular arredondado, tela arredondada, traseira arredondada, que tá bem bonito mesmo. Eu gostei muito do estilo dele. Vou deixar as câmeras pro final, vou começar falando da tela. Tela aqui, P-OLED, de 6.67 polegadas. É uma tela, galera, 1220p. Ela é quase 3.000 pixels por 1080, enfim, tem uma resolução bem legal. É uma tela de 144 Hz, até 144 Hz. Super fluida pros gamers, pra navegação do sistema. Também é uma tela de 10 bits de cor, ou seja, um bilhão de cores, numa tela que tem o HDR10+, que é essa HDR dinâmico da Samsung, fala baixo aí, da concorrência. Mas que traz aqui um HDR dinâmico, que suporta esses 10 bits, tá muito legal. A tela realmente é um destaque, porque é uma tela P-OLED, é uma tela OLED, que tem esse contraste infinito, pretos muito profundos, o que já se alinha com a câmera, que também traz essas funcionalidades. Tudo isso validado pelo quê? Pela mesma Pantone que assina a cor. Então esse é o primeiro celular do mundo a trazer tela, com a referência validada pela Pantone, mas também as câmeras. Ou seja, eles mandaram pra Pantone, que validou aí a precisão de fotos, o volume de cor, tudo bonitinho, pra garantir que as fotos e as cores que você tira nas fotos, sejam replicadas, exibidas perfeitamente na tela. Eu gostei bastante, tenho que dizer, a tela tá excepcional, com um design muito bacana, um design arredondado que eu gosto, dá uma boa pegada, não tá liso, tá bem legal. E essa tela aqui que traz a proteção Gorilla Glass Victus com IP68. O kit tá bem legal, ninguém pode reclamar, tá muito bacana aqui. Eu gosto de tela curva na borda aqui, às vezes a mão assim dá um toque errado, mas eu gosto, sempre gostei dessa tela, muitas empresas largaram esse conceito, eu gosto. Temos aqui também som estéreo com Dolby Atmos, incluindo Dolby Atmos Tracking, aquele que você vira a cabeça e o som meio que acompanha, como chegou na Apple quando a Apple lançou aí o som espacial com Apple Music, através do AirPods Pro ou do AirPods Max. Então, galera, som legal, um design bacana, com uma tela bacana, e a gente tá falando aqui dentro, o coração desse cara aqui, é o Snapdragon 8S Gen 3. E aí vale uma explicação, Snapdragon 8 Gen 3 foi lançado no final do ano passado, aí veio o 8 Gen 3 for Galaxy pra Samsung, que é uma versão overclockada aí do 8 Gen 3, e o 8S Gen 3 é um pouquinho abaixo, ele tira um núcleo de desempenho e transforma ele num núcleo de economia de energia, um núcleo aí de baixa consumo, pra aumentar a duração da bateria aqui desse cara. Então, é uma escolha que a Motorola fez pra entregar maior autonomia de bateria sem perder muito no design, ou seja, é um flagship. Inclusive, tem site que chama isso, esse chip que tem aqui dentro, de flagship killer. Será? Bom, quando a gente trouxe a review, a gente fala mais disso. Por enquanto, a gente só tá trazendo primeiras impressões. Já que eu falei de autonomia de bateria, aqui dentro nós temos uma bateria de 4.500 mAh. Não impressiona. Tá ali entre 4.000 e 5.000. O que impressiona aqui dentro, galera? Um carregador de 125 watts. De novo, 125 watts. É muito rápido. E o wireless? Tem wireless. 50 watts no wireless. Imagina, você comprou um BYU-BYU-ID aí, o carro elétrico, todo o bubucão, vai botar o celular pra carregar ali, carregar 50 watts. Tem muito celular bom por aí, ó, que não tem 50 watts, inclusive a linha Galaxy. Então, 50 watts no wireless aqui. A Motorola fala que de 4 a 6 minutos com o carregador de 125 watts, você tem bateria pro dia inteiro. É mais um teste que a gente quer fazer. E em alguns minutinhos você já deu 100% nesse cara. Realmente não vai ser um problema. Então, se liga. Tudo que eu falei até agora é bacana. Ele tem uma spec muito legal em qualquer lado. Eu falei do Snapdragon 8S Gen3, que vem acompanhado aqui de 12GB memória RAM, DDR5, que vem com 512GB de armazenamento ou versões de até 1TB. Então, tá bem legal a spec do cara aqui. Pra desempenho, pra tela, pra bateria. Pô, gostei muito. Sendo bem sincero, quero testar. Mas no papel, na teoria, tudo muito lindo. Motorola que fala que spec tá meio que virando commodities. Porque todo fabricante tá meio que vindo com uma spec igual. Então, ela quer se diferenciar justamente com algumas coisas que eles estão trazendo no celular. Primeira delas, eu já falei. Moto AI, que você tira a foto da sua camisa e você vai criar uma customização pra refletir na tela do seu celular o seu mood, o seu humor do dia. Isso é muito bacana. A segunda dela é que é o novo sistema aqui de interface de usuário. A Moto UX. E realmente, eles trouxeram uma nova interface de usuário aqui dentro. E ela tem algumas diferenças. Eu preciso testar com mais calma. Eu tive horas com ele na mão. Mas ela traz aí uma ideia de trazer mais AI aqui dentro. De trazer mais fluidez. Ser um pouco mais moderna. Então, a gente vai precisar testar. E eu questionei ele sobre o Android. Vem com o Android 14 e três flavors aqui dentro. Ou seja, 15, 16 e 17. Você vai ter aqui três versões de atualização. Não só nele, na linha Moto Edge 50, Fusion Pro e aqui no nosso amigo Ultra. Então, você vai ter todos eles com três flavors. E o que falta falar? Bom, falta falar da câmera. Óbvio. A maioria das pessoas vai querer saber da câmera. Olha esse sistema aqui atrás. A gente tem três câmeras aqui. Começando pela principal. É uma câmera de 50 megapixel que tem aqui. É uma câmera que traz estabilização óptica de imagem. Tem um pixel gigante. Porque ela tem aqui 2.4 microns de tamanho de pixel. Ou seja, captura mais luz. Essa é uma câmera de 50 megapixel que une 4 pixels em 1. Tira uma foto de 12 com um pixel grande. E com abertura f1.6. Então, aqui você tem fotos que realmente captam muita luz. E entregam um bom resultado. Gostei bastante da ultra-wide também, galera. 50 megapixel aqui é uma híbrida. Então, ela é ao mesmo tempo ultra-wide. Aquele 120 e poucos graus. Que pega bem aqui o ambiente. Que nessa câmera aqui do Osmo Pocket. Que é a mais aberta. Isso é muito legal. E ao mesmo tempo ela também faz macro. Só que não é macro de 2 megapixel, 5. Pra que economizar na macro? É uma macro aí de 50 megapixel. Bem legal, né galera? Então, a gente fez umas fotos macros aqui. E eu gostei do resultado. Pra finalizar essa maior aqui embaixo. Que vocês estão vendo aqui ó. É uma telephoto de 64 megapixel. Com 3x de zoom óptico aqui. Então, ela faz o equivalente a um 85mm de uma lente. Bem bacana aqui. Ela tem também estabilização óptica de imagem, obviamente. E você tem 100x de zoom digital. Aí vê lá longe. Ela aí acompanhou o que a Huawei fez no P30 Pro lá atrás. Que a Samsung já vem fazendo há algum tempo. Então, tem 100x na Motorola agora. E assim, agora eu preciso dar um parênteses aqui. Que as câmeras estão bem legais. Mas o software ainda não tá bem legal. Esse celular lança mês que vem. E a gente notou, por exemplo, que quando a gente tá gravando um vídeo. E ela faz 4K a 60 frames. Se eu não me engano, ela faz 8K a 30 também. Mas faz 4K a 60. E esse 4K, muitas vezes você tá numa câmera. Você vai abrir na grande-angular e ela dá uma travada no software. Isso acontece porque o software ainda não é final. Falta o ajuste fino, o tweak aí. O fine-tuning que eles chamam. Pra justamente entregar o produto final que chega no mês que vem. Em maio. Então, você tem um conjunto muito legal aqui. Vários materiais, como eu já falei. Com essa cor do ano. Com vegan leather. Com madeira. Com muitas opções. Você tem um belo produto aqui. Então, galera, esse é o Moto Edge 50 Ultra. Gostaram? Pô, vamos trazer o Pro, então. Vou passar pro Becker aqui, que tá aqui nos bastidores da parada. E aqui é o Pro. Esse aqui é o Mundo Conectado, né, galera? Olha essa cor lilás, que o nome é lilac. Que é bonita demais, galera. Bonita demais. Muito cor Mundo Conectado. O que vocês acharam? Então, já que tá vendo até agora. Já cravo o dedo aí, né, galera? Pô, a gente tá trazendo conteúdo exclusivo pra vocês. O vídeo tá ficando bacana. Dá um like aí. Compartilha com os amigos. E ajuda a gente. Esse celular, galera, que chega hoje. 16 de abril, tá chegando no Brasil. É um celular que tá saindo por R$ 3.499. Preço de largada. A gente sabe que esses preços costumam cair. Ele vem aqui dentro com o Snapdragon 7 Gen 3. O Snapdragon 7 Gen 3. Detalhe, a família inteira, os três produtos com o Snapdragon. O Fusion com o Snapdragon 6 Gen 1. Esse aqui com o 7 Gen 3. E o Ultra com o Snapdragon 8 Gen 3. Então, são os três chips. Aqui 12 GB de RAM. Aqui 256 de armazenamento. Essa é a versão que chega no Brasil por R$ 3.499. Tendo ainda mais 4 GB de RAM. Então, é aquele boost do sistema que pega armazenamento que vocês já estão carecas de conhecer. Enfim, esse é o diferencial. Continua sendo um design muito parecido. Olha só. Design curvo aqui nas traseiras. A tela também é curva na frente. Uma tela que, bem dizer, é a mesma tela. P-OLED, mesma resolução aqui, 1220p. É uma tela com 144 Hz também. Igualzinho o outro. Então, a gente tem a tela aqui de 144 Hz que vocês estão vendo aqui. O sistema já está acostumizado com aquela foto do AI. Mas a gente tem essa tela aqui com um bom volume de cor DCI-P3. A gente tem HDR10 Plus aqui. Só a diferença que tem é que aqui é 2.000 nits de brilho no modo outdoor, modo de pico. Quando você está aqui nesse cenário aqui de só a pino. Então, a gente tem só 2.000. Só. Só. Só o que um iPhone entrega. 2.000 nits aqui de brilho. O que está bem interessante. O óculos escuro aqui tem uma ótima visibilidade da tela porque realmente é bastante brilho. Então, tem uma excelente tela P-OLED que tem um volume de cor bacana, que tem aquele contraste infinito. E é OLED, né, pai? OLED é um negócio de qualidade. Então, a gente tem aqui realmente uma tela para consumir, produzir conteúdo. É um ótimo celular, inclusive, para criadores de conteúdo. Porque aqui dentro, galera, a gente continua tendo som estéreo, continua tendo o Dolby Atmos. Continua tendo um bom chip que o Snapdragon 7 Gen 3. É um chip de respeito. É um chip muito bom. Que tem uma ótima qualidade. Para você ter uma ideia, o A55 chegou por 3.000 quase o mesmo preço. 500 reais de diferença. Com o Snapdragon 7 Gen 1. E algumas specs mais simples que esse cara. Esse cara está melhor especificado. O que isso traduz para o dia a dia, a gente não sabe. Tem que testar. Câmeras. Vamos falar de câmeras aqui. Continua com três câmeras aqui. São câmeras diferentes. A gente tem uma de 50 megapixels com estabilização óptica de imagem. O pixel é um pouquinho menor. 2 micron aqui. Mas a abertura é a maior que tem aí no mercado. F1.4 entra muita luz. Combinando com 4 em 1 também. 4 pixels em 1. Trazendo bastante luz. Com mais abertura para captar ainda mais luz. A ultrawide aqui é de 13 megapixels. É um pouquinho menor. Mas continua sendo uma híbrida com macro. Está muito bom aqui. E para finalizar, a gente tem uma telephoto 3x de zoom óptico. E ela também tem estabilização óptica de imagem. Só que em vez de ter 64 megapixels do Ultra, aqui é uma câmera telephoto de 10 megapixels. Na frente, eu tenho uma selfie aqui de 50 megapixels. Também com autofoco, abertura F1.9. Boas specs. Atrás ainda tem o autofoco com a laser. Então, à noite consegue ainda ajustar o foco rápido. Boa leitura mesmo em baixa luz. Um produto muito bom. Esse autofoco também está no Ultra. Que eu acho que eu esqueci de falar da selfie do Ultra. Que é de 32 megapixels. Fica aí a errata já. Aqui eu nem vou regravar. Continua com o mesmo Moto AI aqui dentro. As mesmas quatro funcionalidades. De tirar a foto da sua roupa. Customizar. De fazer o autotracking ali. Fazer o autotracking do seu filho ou pet. Continua também com a possibilidade de ajustar o nível de estabilização conforme o movimento. E a engine de enhancement aí. Para entregar um preto mais profundo no céu à noite. Não aquela coisa meio final de tarde. O céu violeta. Eles mostraram ali umas fotos comparando com o celular da concorrência. Que dava a entender que era a Samsung. E estava bacana. Mas de novo, né? É o fabricante mostrando. A gente precisa testar para ver isso na prática. É um chip bom. Boa spec. Bom preço. Eu acho que vai cair bastante. Ajustar. É um celular que eu tenho para mim. Que vai vender muito no Brasil. Afinal, a mesma bateria aqui também. 4.500 mAh. Carregador de 125 watts. Nessa faixa de preço. Os concorrentes. Será que entregam a mesma qualidade? 50 watts no wireless. Ele é realmente bem bacana. Quando você olha specs. Eu acho que a Motorola está mandando muito bem nesse produto. Resta para saber. No dia a dia, na prática. Motorola que sempre teve problema com as câmeras. E eles falaram que essa é a melhor conjunto de câmeras. Principalmente do Ultra. Que eles já fizeram ever. Na história. Nunca tiveram uma câmera. Um conjunto de câmeras tão bom. E eu boto fé. Está bem legal. As fotos. De novo. Precisa melhorar o software. Agora eles ainda vão ter uma atualização de firmware. Antes do lançamento. Esse lançamento aqui é daqui a alguns dias. A gente está gravando aqui uns dias antes do lançamento. E no Ultra eles têm mais tempo de ajustar. Enfim. Lembra que dá para gravar aqui com o HDR10+. Celular completinho. Muito bacana. Também tem aqui Gorilla Glass Virtus de proteção. Também tem IP68. IP68 nos três. Então vou pegar de volta aqui com o celular. Com o Becker. Estou aqui com os dois de novo na mão. Para falar do último. Que vocês fingem que ele está aqui do lado. Estão vendo o Fusion aqui? No lugar da minha cara de pau tem o Fusion. Então o Fusion vem com o Snapdragon 6 Gen 1. É um chip aí de 2022. Já é um chip um pouquinho mais datado. Ele não é tão bom. Mas é intermediário ali. Um pouco mais de entrada. Quando o Pro é um intermediário premium. E aqui a gente tem um flagship. Então notem que tem um produto para cada, entre aspas, segmento da gama premium. A gente tem aqui duas câmeras no Fusion. Vocês estão vendo elas aqui no ar? Não, não estão, né? Mas são duas câmeras. A principal de 50 megapixels. Com estabilização óptica de imagem. Pixel de 2 microns. Cara, uma câmera bem honesta. Até porque tem all pixel focus. A tecnologia que eles trazem aqui. E uma ultrawide de 13 megapixels. Mais macro. Mesmo no mais de entrada. E na selfie a gente tem uma de 32 megapixels na frente. Completando o conjunto. Que faz o quad pixel. Um pixel aí sim menor. 1.4 micron. Mas é um conjunto bem bacana. Numa tela IP OLED de 6.7 polegadas. 120 Hz. 10 bits de cor. HDR 10+. E o brilho é ruim, cara. O brilho que vacilou. Só 1.600 nits. Pô, Motorola. Só 1.600 nits no produto de entrada. Não é entrada. É intermediário premium. Mas cara, 1.600 nits. Tem muito celular premium aí que não chega nisso, hein? Eu gostei. Realmente eu gostei do que a Motorola mostrou aqui. Eles meio que estão indo para mostrar que eles estão entrando de fato nesse segmento mais premium. Dando aí uma ênfase boa para os três produtos. Vamos ver na prática, né? É só o carregamento aí que é um pouquinho menor. 68 watts turbo power. Numa bateria maior. Se o carregamento é mais lento, a bateria do Fusion é de 5.000 mAh. Tem hora, também tem som estéreo, também tem Dolby Atmos. Galera, produtos bem equilibrados. Resta saber na prática. Enquanto eu estava falando, vocês estavam vendo fotos. Gostei, principalmente do Ultra aqui. Tanto a câmera principal que está bem equilibrada. Tons de pele estão muito legais. A Motorola está mandando bem nos tons de pele aqui também. Gostei da nitidez. Gostei aí do alcance dinâmico das fotos. Eu acho que a Motorola, pela primeira vez, está trazendo uma câmera que vai convencer muita gente. Será? Motorola, manda para a análise e a gente testa com mais profundidade e traz aí para vocês. Galera, quem curtiu esse vídeo, já sabe, crava o like. Trouxe os três lançamentos aqui da feira. Vocês viram os takes aí do Fusion. Infelizmente, eu não pude ter os três em mãos para trabalhar. Mas olha aqui, está legal, né? Está bacana. Já vou fazer a thumb. Thumb feita. É nóis, galera. Curte aí, deixa o like. Vamos trocar ideia no comentário. Eu sou Jackson Boeing, direto do Paraíso, em Tulum. Agora já não sei qual é mais legal. Ir para o evento da Qualcomm no Havaí ou vir para o evento da Motorola perto de Cancun. Fiquei até metido agora, mas estou feliz. Trazer esse conteúdo em primeira mão é mais importante do que qualquer coisa. Está aí os produtos. Deixa o like e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.